Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, o vídeo de hoje tem muita novidade, eu vou estar falando com vocês sobre o cartão sem perca de pontos, sobre a chegada da marionete feminina e também sobre algumas skins que pode estar chegando em um novo sorte royale duplo, triplo, quem sabe. Então assiste até o final, roda a nova vinheta e bora pro vídeo! Então galera, pra começar eu quero mostrar pra vocês esse evento aí, né, que chegou que você usa a Misha, né, que é um dos personagens aí do jogo, e consegue ganhar alguns itens. Você usando ela 8 vezes, 15 vezes, 30 vezes, você ganha, além de caixas de armas, você também ganha caixa de fragmento da Misha e também algumas caixas da skin do skatista, aquelas skins bem maneiras que tem alguns efeitos nos pés, a primeira skin com efeito nos pés, na verdade, aí do jogo, e aí você vai estar ganhando 6 caixas no total dela, dá pra estar ganhando aí talvez uma ou duas partes permanentes dessa caixa. Esse evento deve estar chegando logo logo aqui no Brasil, né, vamos estar esperando, é um evento bem interessante, você só tem que usar a personagem Misha e conseguir vários prêmios aí no jogo. Outra coisa aí que tá próximo de chegar são as skins com tema mais noturno, tema mais sombrio, são aquelas skins que já vazaram e eu vou estar falando um pouco com vocês. Além da dupla, né, de pacotes, que são as que estão aparecendo pra vocês, essa feminina que tem a masculina dela também, a gente também tem a fanart, né, a imagem que a galera criou do Dino Caveira. Essas skins devem estar chegando ao jogo, o Dino Caveira é só especulação, mas a skin da esquerda com certeza vai estar no jogo, ela já tá nos arquivos, só que a gente ainda não sabe como ela vai vir ao jogo, já que ela é skin de raridade roxa, e raridade roxa ela não, normalmente não vai pro sorte royale. E aí a gente imagina que por essa raridade ela vai estar chegando na loja pra gente comprar um pacote duplo da versão feminina e da versão masculina. Mas pode ser que a Garena Mood ia até o lançamento dela pra raridade amarela e ela chegue no sorte royale como o próximo sorte royale. Mas não tem nada garantido quanto a isso. A chegada delas ao jogo. Mas também tem algumas outras novidades que eu quero comentar com vocês, vai estar aparecendo aí pra vocês agora a questão do carmezim, né, da marionete ver menina, vermelho, carmezim. Algumas pessoas estão me perguntando quando ela ia chegar aí, galera. Não tem uma data 100% prevista, já que a Garena não tá seguindo os 14 dias normais, mas eu aconselho quem tá esperando por essa skin, esperar aí dar 14 dias da chegada do marionete masculino e a partir daí já começar a se preparar pra chegada dela. Depois dos 14 dias do último clube, né, que chegou, já é possível que qualquer dia esteja chegando aí a marionete, mas a gente sabe que ela tem o costume de chegar sexta-feira. Então a partir dos 14 dias, espera aí as sextas-feiras que ela deve estar chegando na Garena, deve estar comunicando a gente sobre isso aí. Também quero falar com vocês sobre a questão do cartão, né, de dobro de pontos e o cartão sem perca de pontos que vão estar chegando logo, logo. Já é confirmado que eles vão voltar pro jogo e a gente tem algumas novas maneiras aí, meio que vazaram. Uma delas não é 100% oficial, mas eu vou estar mostrando pra vocês mesmo assim, vai estar aparecendo agora. Que é essa imagem que aparentemente é uma edição, não é uma imagem do jogo em si, mas alguém fez aí, alguém tá divulgando essa imagem. E essa imagem intuiria de estar dizendo que a gente poderia recolher esses cartões se em um evento, né, de a gente fazer alguma coisa. No caso ali, você simplesmente reclamaria, né, resgataria. E você conseguiria os cartões tanto de dobro de pontos quanto sem perca de pontos totalmente gratuito. Como eu disse, não é imagem oficial, mas é mais ou menos representativo de como ele deve estar chegando logo, logo. Ou ele vai chegar sim em um evento, ou talvez ele volte pelo passe, ou até pelo token de ranking, que foi como eles chegaram ao jogo, né, principalmente que a galera comprou um monte. E a Garena, como eu comentei com vocês, deve estar pensando na melhor maneira de trazer de volta pra não ter que tirar igual ela fez da última vez. E pra finalizar, eu queria falar aqui com vocês sobre uma última coisa, que é mais ou menos um mini-evento aí que vai estar dando algumas cartas do pacote Neolítico, não lembro se é esse o nome, mas aquele pacote lá dos índios, totalmente de graça. A gente vai estar podendo, além de estar tentando ganhar os pacotes skatistas, né, a gente vai estar tentando pegar esse pacote Neolítico com as cartas que ele vai dar de graça. Pra quem não sabe, o pacote Neolítico é esse que vai estar aparecendo aí pra vocês agora, que é um pacote bem interessante, ele é bem antigo no jogo, até é um pacote de raridade roxo. Então a gente vai estar recebendo algumas cartas aí logo, logo no evento que vai estar chegando. Mas resumindo essas novidades, amanhã eu vou estar falando um pouco sobre a Calça Angelical, né, que já está chegando o dia de a gente ganhar ela. E hoje está rolando o evento do Cubo, comenta aí se você conseguiu ganhar e quantas partidas você jogou pra estar tentando pegar esse item que todo mundo quer, né. Hoje também teve essa nova intro, comentei se você curtiu, é um intro bem simples, mas eu gostei. E é isso aí, se gostou se inscreve no canal, compartilhe pros amigos e é nóis. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.